Oi gente, tudo bom? Espero que sim! Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Rose Castilho, esse é meu canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Aqui no canal a gente fala de artesanato, a gente fala de crochê, a gente fala de maquiagem, reciclagem de jeans, costura fácil, todo esse mundinho de artesanato a gente tenta incluir de um jeito mais facilitado para que todo mundo consiga fazer, tá bom? É, hoje especificamente a gente vai fazer crochê. Hoje a gente vai fazer essas apolainas maravilhosas, tá? Vou mostrar o detalhe dela pra vocês. Ela tem esse pompomzinho aqui, muito simpático, que é um ajuste pra você poder ajustar na sua perna conforme a grossura da sua perna. Eu vou ensinar vocês a fazer apolaina na medida da perna de vocês, tá? Ela é feita toda em ponto alto e correntinha. Então, se você sabe fazer correntinha e ponto alto, você não vai ter dificuldade em fazer essa apolaina, tá bom? A linha que a gente usou pra fazer essa apolaina foi a molê. Eu não mostrei durante o vídeo, mas como eu sei que vocês vão perguntar, tá aqui. É a molê 100 gramas, tá? Cada apolaina a gente usa uma dessa, quase uma dessa, vai sobrar um pouquinho ainda. Então, é isso. Todas as informações, todas mesmo, estarão lá no meu blog. O link do blog eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Então, vai lá no blog, olha certinho tudo que você vai precisar, que lá tem um post completinho sobre isso, tá? A receita certinho. E é isso, gente. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu te convido pra assistir, tá bom? Um beijo. Fica com o vídeo. Beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Bom, a linha que a gente tava falando é a molê, né? Como eu disse pra vocês. Eu tô usando uma agulha número 3. E uma agulha de tapeçaria. Bom, a gente vai começar fazendo a laçada inicial, que é nada mais que um nozinho. Olha só. A gente dá um nozinho, é a nossa primeira correntinha. A gente vai fazer só correntinhas agora. Dá uma laçada e passa por dentro dessa laçadinha, olha. A gente vai fazer um tanto de correntinha, é... Um pouquinho a mais do que a grossura da nossa canela. Então, você vai lá na sua canela e você vai medir e vai deixá-la um pouquinho frouxo. Coisa assim de um dedinho, tá? Pronto. A minha deu 37 correntinhas. Aí, eu tenho que deixá-la bem retinha. E eu vou fazer um ponto baixo. E fechando esse elo de correntinhas. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Eu dou uma laçada na agulha. Eu vou na minha próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. Tendo agora dois pontos altos. Vou fazer mais um ponto alto. Pra fazer um ponto alto, você tem que laçar a linha na agulha. Olha só. Lacei. Vou na minha próxima correntinha e faço um ponto alto. Laço. Vou na próxima correntinha. Puxo. Um ponto alto. Eu vou fazer essa carreira inteira de pontos altos, tá? Olha só. Eu sei que a linha preta, ela é complicada de ensinar a fazer com linha preta, né? Mas, eu acho que tá bem nítido. Dá pra vocês estarem vendo como que ficam os pontos altos. Olha só. Bom, fiz o meu penúltimo ponto alto. Tô fazendo o último aqui com vocês, olha. Mais um ponto alto. Acabei a minha primeira carreira. Agora, eu vou introduzir a minha agulha na minha terceira correntinha. Olha, duas, três. Eu puxo a linha e fecho com ponto baixíssimo. Faço três correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Dou uma laçada na agulha. Vou no meu próximo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. Laço no meu próximo ponto da carreira de base, um ponto alto. Essa é a minha segunda carreira. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta e todas as outras são iguais, tá? Olha só, um ponto alto. Terminei a minha carreira. Só ficaram dois pontos pra eu estar fazendo com vocês. Eu vou fazer um ponto alto e vou encerrar um, uma correntinha, duas. Na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Um, dois, três correntinhas. Eu vou no meu próximo ponto da carreira de base e faço um ponto alto. Outro ponto alto. Bom, a gente já tá na terceira carreira e olha como que o trabalho já está rendendo. Bom, essa carreira e todas as outras são iguais, tá? Então, você vai fazer o tanto de carreira que você quiser. Eu fiz várias carreiras, eu não contei, mas eu fiz muito, acho que foi 37 carreiras, é isso mesmo. 37 carreiras. Agora, eu vou encerrar pra vocês verem como que eu termino o trabalho. Bom, eu vou introduzir na minha terceira correntinha da minha última carreira e fecho com ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas, corto meu fio. Cortei o meu fio, agora eu puxo. Agora, eu vou arrematar com agulha de tapeçaria. Mas, você pode arrematar também com agulha de crochê, tá gente? Eu só tô usando a de tapeçaria pra mostrar pra vocês mesmo como que a gente faz. Agora, é só você virar a polândia do avesso, dar mais uma arrematadinha pelo lado do avesso. E enfiar essa linha dentro dos pontos, olha só. Enfia um pouquinho assim, olha. E tá bom. Não, essa lã não vai mais sair daí de dentro, não vai mais arrebentar e tá lindo e bonito e ótimo. Aí, você pode cortar o fio. Pronto. A sua polândia tá pronta. Então, você pode deixar ela assim, se você quiser. Porque ela tá muito legal. Mas, eu vou fazer um amarril, né? Um ajuste. Eu vou começar fazendo um pompom. Então, eu vou dar 60 voltinhas em volta dos meus quatro dedos com a linha preta, olha só. Pronto. Agora, com outro pedaço de linha, eu tiro do meu dedo, claro, né? Com outro pedaço de linha, eu vou amarrar esse bolo de linha pelo meio. Olha só. Eu vou dar um nó bem apertadinho. Eu amarro uma vez. E dou mais um nozinho pra ficar bem apertadinho, tá? Ok. Esse pompom tá super apertadinho agora. Agora, a gente vai cortar essa linha aí e vai moldar um pompom. Você pega uma tesourinha sua aí e vai cortando até ele ficar uma bolinha bem bonitinha, que é um formatinho de um pompomzinho. Agora, a gente vai fazer um cordão de correntinhas. A gente vai fazer uma, duas, três. Bom, no meu caso, eu vou fazer 45 correntinhas, que é a circunferência da minha polaina. Mas, dependendo da sua, pode dar mais ou pode dar menos. A gente vai cortar. Repara que sobrou uma ponta no final da minha corrente, das minhas correntes, e uma ponta no começo. Essa pontinha que sobrou, eu vou amarrar no pompom. Eu dou um nozinho e eu corto as pontas que sobraram. Agora, você vai precisar de um outro pompom. Então, você vai fazer outro pompom, mas antes, você vai pegar esse cordão de correntinhas e vai passar pela parte de cima da sua polaina. Não é a parte da canela. A parte da canela, que a gente mediu a nossa canela, é a parte da canela. Essa parte é a parte de cima, é a parte que fica mais larguinha, é a parte que costuma descer. Então, é por isso que a gente tá colocando o ajuste. Você não vai precisar de um auxílio de uma agulha pra você passar esse cordãozinho na sua polaina, tá? Porque, provavelmente, seu pontinho vai ficar largo, porque não precisa fazer um ponto apertado pra fazer polaina. Bom, depois que você passou em volta de toda a sua polaina, você vai pegar o seu outro pompomzinho que você fez, já tá preparado. E vai amarrar na outra ponta do seu cordãozinho de correntinha, que já tá passado pela polaina. Esse cordãozinho, agora, ele não sai mais dessa polaina, a não ser que você corte ele, tá? O pompomzinho, ele serve pra dar um charme e pra o cordãozinho não escapar da sua polaina também. Aí, é só cortar. E a sua polaina está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo ajudou vocês, curte ele pra mim, tá bom? Se vocês fizerem, me manda uma foto lá no Instagram. Ou, se não, faz o post e me marca, que eu vou lá, com certeza, comentar a sua postagem. Olha, gente, ela ficou uma graça. Eu gostei muito. Eu espero que vocês também tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Tchau, tchau!